Super incentivado o pessoal ir e fazer, tem comemorações, tem pedido de casamento, tem várias coisas legais, o pessoal abraça a ideia mesmo, sabe? A série da Amazon será que vai ser filmada lá também? Vai, já começou a ser filmada lá também, né? Se não me engano em Auckland que começou a ser filmada a série da Amazon, do Senhor dos Anéis. Então, mais uma coisa para a Nova Zelândia relacionada ao Senhor dos Anéis, né? Então, tem bastante coisa aí, né, Rafa, para fazer aí, muitos anos, né? Tem, tem. Muita viagem, porque a série da Amazon vai bombar, eu acredito que vai. Nossa, vai ser ótimo. Vai ser top demais, né? Então, vamos começar, né? O que tem lá, né? O que dá para ser visitado? Porque, assim, os filmes, tanto o Senhor dos Anéis quanto o Hobbit, as trilogias foram filmadas lá na Nova Zelândia, né? Então, tem os sets de filmagens, as locações lá, nem tudo dá para visitar, muita coisa é paisagem, né? Muita coisa fica muito distante. Então, tem, eu acredito, Rafa, e você vai me falando aí, que existem pelo menos dois tipos de locais para visitar. Aqueles que você só vai olhar, que é uma paisagem, e aqueles que dá para interagir, né? Igual o Hobbiton, que também a gente vai falar bastante de Hobbiton, né? Que eu acho que é o mais conhecido. É basicamente isso, né? Tem muitos cenários, você calcula mais ou menos quantos lugares que dá para visitar relacionados à Terra-média lá na Nova Zelândia. Tá. Eu diria três tipos. Um, que você dá para entrar mesmo e entrar num lugar que é um só pelo... Não, o estúdio também. Mas, bom, tem uns que você pode entrar e ver, praticamente tocar nas coisas. Tem aquele que foi usado como cenário, mas é, assim, outdoor, né? Que é fora, é tipo um parque, alguma coisa assim, que ainda tem algumas coisas que sobraram, como... Você quer que fale já qual, ou a gente vai passar um por um depois? Não, é... Eu acho que agora dá para a gente já mostrar algumas fotos, não de Hobbiton, mas dá para a gente mostrar de alguns outros lugares, assim, né? Tá. Hobbiton a gente vai deixando para depois. É, vai... Então, tem esse que tem mais ou menos... Não, não, era o do outro. É... Tem o que você consegue ver, ainda tem placa, tem algumas coisas que sobraram da filmagem. Tá. E tem aqueles que você vai ver só, assim, uma montanha e você vai lembrar que lá teve tal cena, porque foi ou digitalizada ou eles criaram um cenário ali, montaram tudo, mas que já não tem mais. É esse o caso, por exemplo. Tá. Então, eu diria três tipos, né? Sim. E em cada um... E depende, em cada um deles, como foi filmado em todos os lugares, na Ilha Norte e Ilha Sul, a Nova Zelândia, ela é, vamos dizer, dividida em Ilha Norte e Ilha Sul. Tem várias outras ilhas, mas as maiores são essas. Tá. Então, tem locações nas duas ilhas, tem lugares que você pode dirigir até lá, que é pertinho de cidade, você faz um day trip, assim, você pega um dia, vai e volta no mesmo dia. Tem uns que você tem que ir de helicóptero pra poder enxergar lá de cima. Tem uns que você precisa dirigir várias horas no meio do nada pra chegar até lá, ver uma paisagem. E tem lugar que não dá mais pra entrar. Então, é bem, assim, específico, cada... né, de cada locação, você perguntou quantas. Então, que eu vi, assim, né, consegui mapear, são mais de 30... 20... Ilha Norte umas 24, 25, Ilha Sul também, 20 e pouco. Então, umas 40, vai, vamos dizer. Uns 40 lugares que é possível visitar, chegar até lá. É, você olhar, nem que seja de fora, assim, olhar, tipo, poxa, ali, se eu pudesse entrar, eu veria tua coisa. Entendi. Uma coisa que eu queria deixar claro também pra galera, é que, tipo assim, a Nova Zelândia e esses cenários, esses sets, na verdade, de filmagem, são os locais onde realmente foram filmados os filmes. Tipo assim, não é igual a Disney que reproduziu, né, um local. A Disney, por exemplo, ela pegou, ou então a Universal, né, que é da Warner lá, que reproduziu o parque do Harry Potter. Não foi filmado lá naquele parque. Ela reproduziu os cenários dos filmes num local que dá pra você interagir e tal. Na Nova Zelândia, são os locais onde os atores estiveram gravando, onde o diretor, o Peter Jackson, esteve lá, ele alugou aquele local. Então, você vai estar visitando o local do filme mesmo, né, tipo, não é uma simulação, né, do que seria, ou dos filmes, né, só a simulação. Mas é o local mesmo, né. Então, você chuta aí mais ou menos entre 30 e 40 locais aí, que dá pra visitar. Dá pra gente chegar lá e... Entendi. Eu coloquei aqui um mapa, só pra gente ter uma noção de alguns lugares aqui, e da geografia um pouco aqui da... Você falou de Ilha Norte, Ilha Sul. Vou até abrir mais um pouco aqui pra galera ver. Então, tem aí, tipo, a parte norte, né, essa parte de cima, onde tem o Wellington, né. O Wellington é a capital. É a capital, é. O Melbourne fica ali, mais ou menos, no meio da Ilha Norte. Não é a capital, todo mundo pensa que é, né, por ser a cidade maior e mais conhecida, mas é o Wellington. E o Wellington fica também na Ilha Norte, mas bem... É a última cidade ali da Ilha Norte. Eu sou da Ilha Norte. Bacana. Aqui nesse mapa, a gente já dá pra ver alguns locais onde estão, né, os sets, né. Tem Hobbiton, tem Valfenda, né, tem o Monte da Perdição, tem Gondor, Edoras, que é em Rohan, né. Tem Isengard e o Rio Anduin. Alguns aqui, né, por cima, é que eu peguei esse mapa aqui na internet. Só pra gente ter uma noção que eles estão bem distribuídos, né, nas duas ilhas, assim, né. Não é um do lado do outro, né. E por isso que... É, não. Tem regiões que você tem alguns, então você consegue passar alguns dias ali e visitar mais de um durante a sua estadia. Mas é por isso que é legal você pensar muito bem, planejar muito bem. Porque às vezes o que faz sentido pra uma pessoa conhecer, não faz sentido pra outra. E aí não adianta você ir caçando todos e fazendo todos. Porque, primeiro, apesar de parecer pequeno, o país é grande. As coisas são distantes umas das outras, né. Então você tem que otimizar seu tempo e fazer funcionar do jeito que for melhor. Sem perder nada que for importante pra você, né. Sim. Entendi. Vamos mostrar algumas imagens só pro pessoal ficar doido. Vamos. O pessoal virar. E eu também, eu me empolgo toda vez que eu falo. Então, esse daí é onde fica a Edoras, né. Tipo, existe mesmo esse monte aí. Você tinha até falado o nome do monte, você lembra? Mount Sunday. Mount Sunday, aí, ó. E aí, é o Monte Domingo, então, esse daí. É, é. Tudo assim, velho. Então, existe mesmo, galera. Esse monte é onde foi gravado Edoras, né. Que seria onde fica a cidade e o Palácio Dourado ali. O Paço Dourado do Rei Telden, né. E, realmente, eles construíram, né. A gente vê até nos extras dos filmes, né. Eles construíram um local ali em cima. Construíram o palácio e as casinhas, né. Só que eles removeram depois, né. Deixaram um monte normal lá, né. E o legal é que eles tomam um cuidado muito grande. A Nova Zelândia, assim como a Austrália também, eles são muito conscientes com o meio ambiente. Então, eles tentam ter o menor impacto possível. Eu tava lendo, inclusive, que as árvores que tinham no caminho, que eles precisavam, eles, né, tinham um caminho pra chegar lá. Então, eles tiveram que remover certas árvores. Essas árvores ficaram, tipo, numa... É, na maternidade. É, num lugar que foram cuidados pra poder ser replantados depois que tudo fosse... Nossa! Que o cenário fosse retirado. Que legal! É, bem legal. Então, esse local aqui dá pra visitar. É, é um dos locais que dá pra visitar. Dá pra chegar lá. Isso. É, você consegue, talvez, não chegar lá em cima, assim, mas você chega pra tirar essa foto, sabe? Entendi. Bacana. Vamos ver outra aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, essa entradinha aí é a de o abismo de Helm e também a entrada de Minas Tirith. Existe uma mina ali mesmo, né? Umas minas de... Tipo, umas pedreiras ali, o que que é? Tipo assim, aqui é só a entrada, né? Mas é, você tem que ir mais pra frente pra poder ver como que é. Esse é um dos lugares que não dá muito pra ir além disso, né? Ah, entendi. É uma pedreira, realmente, ela ainda tá ativa. Tá. Então, você consegue ver isso daí e tentar usar a imaginação ali. Mas que nem você falou, não é um estúdio, né? Então, você vê e você fala, cara, o pessoal esteve por aqui filmando e sabe? Você consegue sentir o lugar. Não, além de existir o local, assim, de existir fisicamente, tipo, não é... É a natureza mesmo, né? Tipo assim, é real, né? Não é, tipo, de mentira, algo montado, né? Sei lá, que eles construíram. É algo real, né? Vamos ver mais outro aqui. Ah, essa é a entradinha de Valfenda, é isso? É, isso que eu tava falando naquela hora, que ainda tem placa, ainda tem algumas coisas que estão por ali pra gente interagir também. Dá pra tirar umas fotos legais, caminhar por lá, né? Então, é o meio termo entre não existe nada mais e existe tudo, como em Hobbiton. Esse é o meio termo. Ah, entendi. Tem umas... Acho que tem mais plaquinhas aqui, deixa eu ver se eu acho. Tem essa, né? Tem, é. Ali, Rivendell, Valfenda... É o ponto turístico, né? Então, tem a placa, tipo, vá pra lá que você vai chegar em Valfenda. Bacana, bacana. Deixa eu ver se tem mais. Ah, essas partes aqui é interessante. Me explica essa foto aí. Então, essa foi uma tentativa de recriar a cena. Então, aquela cena anterior que você mostrou, que é... Vou mostrar aqui, ó. Essa. Eles filmando, né? Aham. E aí, nesse passeio, a gente faz isso. A gente deita lá, finge que, né? Foi como... Que tá sendo como eles fizeram. No local exato que aconteceu. Sim. Aí você tentou simular aqui. Tem gente... É. Tem gente que vai com a roupa. E é muito legal de ver. Porque quando você tá lá e você vê as pessoas com a roupa, você fala... Putz, devia ter trazido a minha. Tipo, o pessoal de cosplay, assim. E é super incentivado. É isso. É. E é super incentivado o pessoal ir e fazer. Tem comemorações. Tem pedido de casamento. Tem várias coisas legais. O pessoal abraça a ideia mesmo, sabe? Eles realmente estimulam as pessoas que querem fazer isso. Porque, cara, faz parte da vida deles, né? Sim, sim. É bem legal. Que bacana, que bacana. Só respondendo uma pergunta aqui do Lucas Salvino. Onde fica Fangorn. Fangorn é um lugar que dá pra visitar, pelo que eu pesquisei também, né? Não sei se você lembra de cabeça. Eu preciso ver na minha lista. Não, eu preciso ver na minha lista. Eu acho que Fangorn eu cheguei a ver. E é realmente uma floresta mesmo, grande. Não sei se dá pra visitar. Mas não é, tipo, montagem, assim. Existe o local mesmo. Pelo que eu lembro. É, muito provavelmente, é. Agora, se dá pra visitar, eu não sei. E aqui, ó. O que é esse daqui? Esse é um lugar na Ilha Sul também. Que é perto dali da outra foto. Olha a data. Ainda tinha, foi câmera, a 2006. Quantas vezes você foi pra Nova Zelândia? Duas vezes que você foi pra Nova Zelândia? Não. Putz. No mínimo umas cinco. O louco. O louco. Então, é isso aí. Fale com a especialista aí. É bom, porque morando na Austrália é pertinho, né? Você pega um voo, três horas tá lá. Depende de lugar, às vezes, mais perto. Então... É 1.500 quilômetros, né? Uma coisa assim, da Austrália pra Nova Zelândia, é uma coisa assim. Depende da cidade que você sai pra cidade que você chega. Ah, entendi. Realmente vai pra Alckmin. É muito difícil. É um voo, tipo, ponte aérea. Não, dá pra ir pra outras também. Dá pra ir em seis aeroportos internacionais lá. Então, você... Depende de qual cidade você sai da Austrália, você chega nesses outros. E como a Austrália é meio que doméstico, né? Austrália, Nova Zelândia, que nem eu falei, é meio ponte aérea. Às vezes, tem até voo pra aeroportos menores. Não precisa nem ser esses dos seus internacionais. Voos, tipo, particular, assim, né, até, né? Particulares. É... Comercial normal. Isso, isso, isso. É. Esse local, você lembra o que é? Tipo, assim, do filme? Não sei se você colocou aqui. É esse daqui? Tá na próxima foto. É. É esse? É que o ângulo... É. Ah, tá, legal. O ângulo que foi tirado... É. O ângulo que foi tirado não mostra essas montanhas em si. Mas é na região, entendeu? Tá bom, tá bom. Então, aqui... Então, a Isengard, a gente já sabe que dá pra visitar. É. E aí, no tour, tem os tours especialistas. Então, a gente sabe quem que ajuda a levar pros lugares que a gente quer ir, entendeu? Você fala, eu quero a Isengard. Ah, tá bom. Então, vamos lá. É aqui nesse lugar. Legal, legal. E aí, você consegue tirar a foto certa no lugar certo, visitar, fazer perguntas. O pessoal é bem aberto, bem... Como eu falei, faz parte da vida deles, né? Então, eles gostam. Gostam de explicar e tal. O legal é que a foto está de 2006, mas a gente vai ter mais fotos de Hobbiton que são bem mais recentes, né? Tipo, a de Hobbiton deve ter, no máximo, dois anos aí, sei lá. A minha, é. A C que passou, né? É. Foi quando eu comprei esse aqui. Ah, bacana. Antes da gente continuar, o Denner Ferezin perguntou aí, ó. Essa pergunta pra você. Rafa, falou pra mim perguntar pra outra Rafa, né? É a minha chará, né? Pergunta qual é o personagem favorito dela. Qual o seu personagem favorito, Rafa? Pessoal quer saber. Ai, gente. Posso pensar um pouquinho? Pode. É tão difícil. É difícil, é difícil. Porque tem mais, é, tem mais de um. Então, é complicado. Eu sempre falo, os meus, eu sempre falo que é o Bilbo e o Gandalf. Então, eu já fico nesses e pronto. Pois é. Olha, o Gandalf, acho que é, assim, é o concur, né? É. Tem como não gostar dele. Não tem como. É. Bom, não sei. Deve ter alguém que não gosta, mas, cara. Então, é um pouquinho difícil. Eu gosto muito do Bilbo também. Então, é. Ela vai pensando e depois ela fala aí. Vamos continuar aqui, ó. Ah, esse lugar aqui, ó. Vamos voltar no filme. Aquele momento que o... Até na foto anterior, teve uma foto que a gente mostrou, que vocês tentaram simular, que era o Frodo e o Sam, olhando ali escondidos os olifantes. É, no momento. E agora aqui é a parte onde os olifantes aparecem, né? Isso, é. Porque aqui, ó. Então, foi o computador, né? A parte deles. É, é. Porque essa parte aqui, ó. O ângulo. E agora a gente tá no ângulo que dá pra ver os olifantes. Aham. Então, foi parte gerada por computador. E, se eu não me engano, a parte dos humanos, acho que eles conseguiram colocar os humanos. Não sei se foi tudo feito no computador. Mas uma das... Na época, eu acho que eles misturaram, né? É, é. Um dos lugares que eu acho que é imperdível de ir, que não tem a foto aí. Não sei se você colocou do estúdio. Você colocou? Ah. Do estúdio? Alguma foto? É. Não sei. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Que parte você fala do estúdio? Não, porque onde foi tudo feito, né? Onde foi tudo feito. Ah, sim, sim, sim. A parte de cá. O estúdio que fica em Wellington é um lugar que eu sempre coloco nos roteiros, porque não somente é o estúdio onde foram feitos todos os efeitos, e cenas também, né? Gravadas e tal. Mas eles são ótimos. Porque eu tenho feito vários outros filmes que não têm a ver com as trilogias nem nada, mas é bem interessante também. É um lugar que eu geralmente não deixo faltar no roteiro. Bacana. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem mais. Acho que é só isso. Dessas fotos locais gerais aqui. Acho que é basicamente isso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.